Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Poconé O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só vocês virem aqui em contribuente, jurídica, aqui mais abaixo colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e virem aqui mais abaixo e imprimir Nova certidão, continuar, aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Poconé, muito obrigado pela sua atenção